Zé, está definido o time ou você espera até as últimas para esse amistoso? Não, não, já está definido, né? O time é o mesmo que treinou hoje, só com a inclusão do Chicão, né? E na frente o Quiros com o Cunha. Então nós já trabalhamos, já estamos... A gente gostaria até de levar o Rodrigo, mas infelizmente nós precisamos... Conversamos com a parte física e com a parte de fisiologia, achou melhor o jogador ficar treinando aqui mais uma semana. No jogo de sábado ele já vai ter condições de ir trabalhando com o grupo na semana que vem com bola. Zé, reforços, alguma novidade? Não, eu acho que no momento não. Nós estamos atrás de buscar o reforço, mas na hora que estiver consolidado, definido, nós vamos comunicar, né? Nós perdemos um jogador para a Série B, então por isso que a gente adiantou que o jogador já estava certo e aconteceu do jogador procurar um outro clube. Então por isso que a gente agora só vai colocar o nome do jogador quando tiver contrato, quando estiver aqui em Recife, já estiver tudo acertado. Zé, quantas propostas, quantas sondagens você recebeu? Se teve alguma mais tentadora, se você quiser revelar alguma coisa, pode revelar. E por que você não aceitou, já que eram clubes de uma divisão superior e provavelmente com proposta salarial superior? Queria que você abrisse o jogo, se pudesse, fosse bem sincero agora para a gente. Não, eu prefiro não fazer tanto comentário sobre o assunto. Lógico que a minha cabeça está virada e eu falei não para algumas equipes, né? Eu estou comprometido, eu tenho um vínculo aqui com um grupo de jogadores. Eu assumi esse compromisso aqui, o projeto, eu e o Sandro. E sem dúvida o jogador está confiando, está acreditando e sabe que a gente, logicamente, vai dar continuidade. E aí a gente enjeita e coloquei, realmente que não tinha condições no momento de sair. Eu vou cumprir a minha missão, o meu desafio que é botar o Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. E conviver, continuar o trabalho, saber que tudo isso já passou e eu prefiro não tocar mais no assunto. E na realidade agora a minha cabeça é a competição e é o Santa Cruz. Sem poder contar com o Renatinho para a estreia, hoje você escalou o time com três volantes. Existe a possibilidade do time ser escalado com três atacantes? Ah, eu acho que tudo tem o momento certo, a hora certa, né? Eu acho que o Chicão já foi um jogador que jogou comigo naquela função no Ceará. E como a gente tem um jogador de referência e o outro de velocidade, logicamente eu sempre gostei de jogar com um atacante, com três atacantes, mas com atacantes de velocidade. Então a gente tem o Quiros aí, principalmente para jogos, que a gente acha necessidade de ganhar a estatura, de ganhar um biotipo maior, uma bola parada, um cruzamento. Então tudo isso nós vamos ter dentro, jogando ou no banco. Variações e alternativas. Então eu acho que é um jogo fora, um jogo que os meus meias, todos eles estão com problema. Então a gente vai dar o tempo necessário para recuperar, mas enquanto isso a gente vai ver o Chicão jogar naquela função, que é um jogador que jogou comigo no Ceará junto com o Léo Gago, pela esquerda e ele pela direita. Então o Wesley é um jogador de velocidade que começou no Atlético com meia pelo lado direito, jogando como atacante pelo lado direito. Então a gente vai ganhar velocidade, vai ganhar qualidade também. E o Chicão é um jogador que tem experiência e está precisando adquirir ritmo. Ô Zé, ainda falta muito tempo para a estreia da Série D, ainda teremos vários amistosos, mas já que você não vai contar com o Renatinho, não vai contar com o Everton Senna, seria essa a ideia de três volantes na estreia contra o Alecrim? Você já vai testar essa ideia pensando na Série D, pensando em escalar esses três volantes? Não, não. A intenção é 4-4-2 com dois meias, dois atacantes. Isso aí eu não vou abrir mão. Hoje nós temos um jogador que praticamente ele faz um terceiro volante, que sabe jogar ali atrás ali como terceiro homem, que é o Wesley. Então não há necessidade de eu jogar com três volantes. Então eu vou para esse jogo pela situação que está dos meias que está fora do time. Mas a intenção é ter o Tete, é ter o Natan para esse jogo de estreia no dia 17, e o próprio Rodrigo Grau também, que é um jogador que nós vamos contar para a estreia. Zé, me fale sobre o adversário do Amistoso de sábado e me fale se você já tem informações suficientes do Alecrim. Eu conheço o Maurício e sei que praticamente levou a base do Central para lá. Já é um jogador que conhece o futebol do Nordeste, conhece o Campinense, conhece a competição da Série C, nós vamos ter um adversário talvez até mais difícil que o América. Então por isso que a gente vai testar a resistência, né? Mas nós estamos com um grupo forte, competitivo, temos condições de jogar de igual para igual. Eu sempre falo o seguinte, hoje nós temos um time de nível Série B. Agora, tem que provar isso na prática. E eu acho que no campeonato nós vamos ter que provar isso e mostrar que nós temos competência e capacidade para classificar. O Alecrim. O Alecrim a gente está trabalhando em cima das informações, né? O Willian, o assistente técnico, vai viajar para ver o amistoso do América e o Alecrim. E nós estamos trazendo todas as informações, DVDs, justamente estudar os adversários para poder já começar com o pé direito buscando um resultado fora de casa. O Cleber Goiano está se recuperando, próxima semana deve ficar à disposição. Briga por uma vaga na direita ou o senhor o recoloca na função de volante? Qual o pensamento, Zé? O Cleber é mesmo, são jogadores, o Everton, são jogadores que jogam em mais de uma posição. Então, todos eles, nós precisamos ter 11 para começar, mas precisamos ter banco também, né? Nós precisamos de peça de reposição. Então, nós estamos avaliando os jogadores que estão aí em teste, estamos avaliando os atacantes que também a gente está colocando. A gente não quer jogar tanta responsabilidade nos meninos, porque a gente precisa lançar aos poucos, né? A gente sabe que o Flávio e o Quiros vieram muito bem recomendados, mas a gente precisa ter cuidado para não queimar os jogadores. E por isso que a gente está preparando. No momento certo, na hora certa, a equipe está num momento positivo e acho que esses jogadores vão nos ajudar e ajudar muito. Então, o Cleber, todos eles, são jogadores que a qualquer momento podem jogar na lateral, podem jogar de volante e podem jogar de zagueiro mesmo, faz três funções. Então, eu acho que nós estamos com a equipe forte para brigar pelo acesso. Você falou aí que os jogadores estão fazendo testes. Será que para o jogo contra o Cupira, será já o veredito final para esses atletas? É, eu acho que nós vamos ser o mais rápido possível, né? Para a gente não atrapalhar também. Eu acho que, tendo condições, nós vamos pedir para fazer o contrato dos jogadores. Não tendo condições, a gente vai tentar encaixar, empregar, colocar em algum lugar. Mas a tendência é que a gente fique com jogadores que cheguem e que fiquem para jogar, né? Se for para compor o grupo, para nós não interessa e o Santa Cruz precisa pensar grande, precisa pensar na Série C, precisa pensar na Série B. Então, nós já estamos montando o trabalho aqui já para o ano que vem.